Olá pessoal, tudo bem com vocês? Adivinha onde eu estou? Estou aqui na Basílica de Nossa Senhora Vou mostrar pra vocês Todo o complexo É muito bonito aqui Eu não conhecia E estou adorando Muito bom Muito lindo Enorme Isso aqui é a Salada de Promesses Estamos entrando Acabei de comprar Essa vela aqui De 1,60 Que é o meu tamanho E a gente vai Acender Por uma promessa que eu fiz também pra mim Uma pra minha mãe E uma pro meu pai A Irene e o Ben também vão acender E se Deus quiser Se Deus quiser A Nossa Senhora vai abençoar Olha que legal Aqui é a Capela das Velas Onde cada um deposita a sua fé Eu acabei de acender a minha Da minha mãe Meu pai acendeu a dele A Irene e o Ben também A Irene e o Ben também Esse passeio pela Passarela da Fé Que vai dar acesso Pra Basílica Velha Galeria Recreio E Memorial Redentorista Bora que é longe A Irene Bora Coragem Ali Tem os bonjins Parados Mas eles funcionam Até as 4 horas da tarde Cada vez mais linda A Basílica aqui Eu tô mais alto Mais bonito Descubra a Aparecida Deve dar pra ver A cidade toda Aqui são alguns hotéis Aqui tem os comércios Um hotel Galeria Recreio Agora a gente tá subindo no mirante Pra olhar lá de cima Olha a passagra que a gente acabou de subir Com a Basílica lá atrás Show 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 Aqui a gente está Na parte mais alta do mirante Vou mostrar para vocês E é essa pessoal É a igreja velha Nossa Senhora Aparecida Bem antiga Linda, linda, linda Estou filmando dentro dela Música 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 Acabei de ver aqui A igreja velha Ela data De 1846 A arquitetura dela É bem antiga Mas tem uma ótima conservação Linda demais E é com tudo isso Que eu apresentei para vocês Olha lá atrás da Basílica Coisa mais linda Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se gostou, deixe seu like Escreve no meu canal O canal Tamis Pomp Tá E me siga nas redes sociais Meu Instagram É arroba Tamis Pomp E eu espero que vocês pularem também Então é isso Estou indo Beijos Bye bye E aí E aí E aí E aí E aí